Esta palavra é a palavra da fé que pregamos. Sei, pois, com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação. Pois, a Escritura diz, tudo aquele que nele crer não passará vergonha. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E glória a Deus para sempre. Aleluia! E ele vai cantar também? Aleluia!